Outra coisa que eu quero falar pra você, eu tenho uma pesquisadora maravilhosa da psicologia social chamada Amy Cuddy. Eu acredito que é assim que fala o nome dela. A Amy, ela é uma estudiosa do cérebro e o corpo. E a gente já sabe, os pesquisadores já tinham comprovado que aquilo que o cérebro pensa, acabei de falar pra você sobre isso, o corpo responde. E a Amy, ela questionou uma coisa, ela disse, peraí, será que se eu utilizar o meu corpo a meu favor, eu posso influenciar no meu cérebro o jeito que eu fico, a postura corporal que eu tenho, o jeito que eu ando, se eu ando com o pescoço pra baixo, se eu ando com o pescoço pra cima, se eu paro, ela ainda usa numa apresentação bem famosa dela que ela fez no TED, que ela conta, pesquisa dela, se ela usa a pose da Mulher Maravilha, né? Uma pose assim de super-herói, o jeito que você senta na cadeira pra fazer uma entrevista de emprego, o jeito que o chefe senta, enfim. Se isso, e também pode mudar a química do seu cérebro. Então, voltando quando eu falo de efeito placebo, o que você pensa influencia no seu corpo, no jeito que o seu neurotransmissor tá liberando, na sua autoestima, na sua autoconfiança. A Amy, ela questionou se o inverso funcionava. E sim, funciona. Ela comprovou através das pesquisas, se uma pessoa, ela muda a sua postura corporal. Imagina aí, eu aqui agora, Gislene Esquerda, na postura da Mulher Maravilha. Tadam, na postura do Superman. Essa música que eu pensei é do Indiana Jones. Nada a ver, gente. Eu sou meio péssima assim pra super-herói, mas tudo bem. A sua postura, ela influencia na química que o seu cérebro está liberando. Então, você quer elevar a sua autoconfiança? Você quer elevar a sua autoestima? Um, analise o contexto onde isso tá acontecendo. Dois, analise os pensamentos. Três, mude os pensamentos. E quatro, tenha uma postura poderosa. Porque isso vai impactar na sua mentalidade, no jeito do seu cérebro funcionar. E quatro, tenha uma postura poderosa.